Vamos ouvir a do inutilismo, rapaziada. O vídeo tá absurdo. Eu vi só o inicinho dele, mano. Mas ele é muito brabo, mano. Cara, será que teve o bule, mano? Ou não teve o bule? A do Castanhari é horrível e fica falando de política. Mas é óbvio que vai falar de política, porra. É retrospectiva 2021, é de futebol, cara. É do ano. Como é que não vai falar? Passar batido, ano de Covid, quantidade de merda que aconteceu. Tem que falar mesmo. Não teve bule? Pô, não acredito. Stay, kiss me more aí. Little are open. Bagging. Tá no braço errado. Tá no braço errado. Ele tem quantos anos de inutilismo? Não sei, velho. Deixa eu ver. O que o ano chegou, é hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo que aconteceu. Mas como seria o ano de 2021 em uma música? Essa é a pica. Essa é a pica. É a emoção do caralho, porra. Aumenta um pouquinho? Aumenta. É porque ele faz versão rock do tubo, né? Aumenta um pouquinho. Aumenta um pouquinho. Ele é muito bonito. O que é isso? A produção é muito foda, velho. Até agora eu conheço todas as músicas. Pô, essa é muito foda. Essa é pelo Mars, né? What you do? Tá maluco. Muito grado. Só o back and roll que eu lá atrás, assim, ó. Eu não sei se está lá o que diz aí. Eu não sei se está lá o que diz aí. Tá maluco. Seria muito esperto. Tchau. 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 Pô, até agora tá muito foda, velho. A produção é muito foda e ele é muito bom, mano. A produção é muito foda e ele é muito bom. A produção é muito foda e ele é muito bom. É só com isso também, pô. A produção é muito foda e ele é muito bom. A produção é muito bom. A produção é muito foda e ele é muito bom. A produção é muito foda e ele é muito bom. A produção é muito foda e ele é muito bom. A produção 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 é muito foda e ele é muito bom. A produção 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 é muito bom. Música Ele é muito fio O que é isso? 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 A música é essa? O Billie Eilish. A guitarra, moleque. Não faltou um pose do Rodo, não? O show de tudo, moleque. Produções milionárias. Nossa, moleque. Olha essa produsa, velho. Chuveiro pica esse aí também, tá manguerona. Oh, Tomarilha também, né? Sabe o que faltou, faltou aquela do Israel Rodolfo, do Eu Bebo Cerveja. O João Gomes de caralho, tomou o João Gomes. Mas porra, muito foda, né? Tem mais? Tem mais? Ah, esse aqui é Great For You, é isso? Tchau. 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 Mário Goglão pelo sub, mano. Tamo junto. TMJ Lana e só pra avisar, ponto, 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 inutilismo e talentoso demais. Muito talentoso, velho. É, isso aqui é amarilho, né? Muito foda, mano. Tá doido. Muito foda, muito foda. A produção é muito foda. Lucas Vinicius.